Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Quer tequila, quer whisky, quer redbook, quer balinha Você chama tuas amigas Você chama tuas amigas Ela é puta, puta, lá do papagaio Ela é puta, puta, lá do papagaio Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que essa caixota batendo no saco É piranha que eu tô bolado Vou te sarrando com o dedo pro alto Vai no beco dos curinhos Vou te sarrando com o dedo pro alto Vou te sarrando com o dedo pro alto Vai no beco dos curinhos Sarro, sarro, studio, o dedo... Tá de copo ou de pistola na boca Tá de copo ou de beijota na boca Tá de copão de pistola na mão Peguei ela, peguei ela, peguei ela atrás do caminhão Sabe daquele DJ, cabelo lourinho, cara de tralha Hoje nós ainda estamos Apresento pra você, DJ Léo LG Ei João, seu puto Ei Luizinho Olha só, Jay Faísca né Agora o DJ menor da 2 vai mandar pra ti